Fala galera, me chamo Kaique Pinheiro, sou tecladista e hoje fui convidado pela Citron para estar aqui fazendo o review desse teclado incrível que é o Korg Mini Log Bass. Esse aqui é uma edição limitada da Korg que faz parte da renomada série Korg Mini Log, muito conhecida por seus grandes sintetizadores analógicos. E vale ressaltar, esse produto aqui você só encontra na Citron. Então antes de começar esse vídeo, você que não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like e ative as notificações para fortalecer o nosso trabalho. Então bora para o vídeo! Apresentando um pouco mais desse sintetizador para vocês, eu posso dizer com propriedade que ele é um sintetizador analógico, polifônico, construído com um design compacto e equipado com diversas funcionalidades avançadas. Podemos considerar que ele é sim ideal para músicos e produtores que buscam por um sintetizador versátil para apresentações ao vivo e para estúdio com um espaço mais limitado. E lembrando, ele não é só um SintiBase. Agora eu vou mostrar um pouco mais das características e funções desse sintetizador para vocês. Esse modelo vai estar disponível na cor preta, com acabamento fosco e detalhes ondulados na interface. Suas 37 teclas sensíveis à velocidade são nas cores vermelhas e preta. Também possui acabamento de madeira na parte traseira superior. Falando agora sobre seus detalhes, o Mini LogBase foi projetado com foco na facilidade de uso. Como vocês podem ver, ele possui uma interface frontal com controles bem organizados e intuitivos, permitindo que você ajuste rapidamente os parâmetros e explore uma ampla variedade de sons. Então aqui nas entradas e saídas do teclado, nós temos aqui a entrada de fonte de alimentação, botão de liga e desliga, a entrada USB do teclado, In, Alt e Midi, que você pode conectar máquinas de groove ou outros sintetizadores. Alt e In do Sync, que você também pode conectar outros sintetizadores, outras máquinas de groove. Aqui nós temos a entrada do teclado, que você pode colocar microfone ou algum mixer. E aqui nós temos a saída do teclado, duas saídas P10, uma para fone e uma para linha. Ele acompanha manual encadernado em português, adaptador e fonte. E além de tudo isso que eu disse até agora, nós temos duas coisas aqui que são muito interessantes, que é esse display top. Você pode ver que ele te mostra as ondas sonoras. E ele é um display osciloscópio OLED, que proporciona a resposta visual de diferentes parâmetros do teclado. Então, por exemplo, se eu abrir o toque, você vê que a onda dele muda. Se eu fechar, você vê que a resposta da onda ali no display muda. Além de outras funções, por exemplo, se eu quiser aumentar aqui o voice mode, ele mostra na tela essa mudança. Além disso, algo muito importante que vale a pena ser mencionado, é que esse teclado vem com 200 programações. 100 programações de fábrica e 100 programações que você pode editar ao seu gosto. E o melhor, você pode fazer o download de novas programações no site oficial da Korg e transferi-las via cabo USB. Antes de continuar com esse vídeo, você que não nos segue, você pode nos encontrar em todas as redes sociais, procurando por arroba loja citron. Então, segue as nossas redes e vamos nessa! Tchau! 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 Agora eu vou mostrar para vocês os módulos desse synth. Na primeira parte do teclado aqui, nós temos o knob de master, que controla o volume geral do teclado. Nós temos aqui um knob que controla o tempo. Você pode ver que aparece até o tempo aqui, o BPM aqui, tudo certinho, que ele serve para controlar o sequência e algumas outras funções que eu vou mostrar também. Nós temos aqui também a chave de oitavas, que te permite oitavar duas oitavas para cima e te permite oitavar duas oitavas para baixo. Vale também dizer que essa chave de oitava aqui, ela é a oitava geral do teclado. Aqui nós temos também outras duas chaves de oitavas, que nós vamos falar já já. Então nós temos aqui também no primeiro módulo do teclado, o slide, o famoso pitch bend. Só que a diferença desse teclado é que você consegue alternar as funções. Então você consegue colocar, fazer esse slide de pitch bend virar, modulation e outras funções a mais. Então isso é muito interessante e é característico desse teclado. Então aqui no segundo módulo do teclado nós temos o oscillator 1 e o oscillator 2. No oscillator 1 nós temos a chave de oitavas, que te permite oitavar o timbre. Nós temos aqui também no oscillator 1 a chave wave, que te permite trocar a forma da onda do som. Nós temos nele a square wave, que é muito utilizada em instrumentos de sopro. Nós temos aqui também a twigle wave, que é uma onda mais suave do que as outras. E nós temos a santurfe wave, que é uma onda muito utilizada em sintetizadores analógicos para a criação de sons de baixos. Para a criação de sons de baixos e também para a criação de metais sintetizados. Nós temos aqui também o knob de pitch, que permite você ter diferentes afinações no oscillator. Então eu posso ter no oscillator 1 a afinação mais aguda e posso ter no oscillator 2 a afinação mais grave. Ou posso ter nos dois também a mesma afinação. Nós temos também aqui no oscillator 1 o knob de shape, que define o final da onda do teclado. O final da onda do oscillator que você está utilizando ele, né? Então você pode perceber que ele muda o final do som. Nós temos aqui no oscillator 2 também a chave de oitavas, né? Você pode ter diferentes oitavas em cada oscilador. Nós temos aqui também a chave wave, né? Como eu disse, a square wave, a twig wave e a santurfe wave. Nós temos aqui o pitch, né? Então como vocês podem ver, um oscillator está com afinação mais grave, né? E o outro oscillator está mais doido, com afinação mais aguda. E muito interessante é que aqui no oscillator 2 nós temos aqui a função de modulate, o que tem algumas características interessantíssimas de sintetizadores analógicos. Nós temos aqui o close mode dip, que permite que o oscilador 1 mude, oscilie a afinação do oscillator 2. Então ó, 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 ó. Cisando afinação. Nós temos aqui no oscillator 2, também o knob de pitch EG Intense, que permite que você modifique a afinação do oscillator 2 em tempo real, em conjunto com a parte de envelope do teclado. Então você preseta alguma coisa aqui, faz um preset e você consegue modificar ele por aqui. Entendeu? Nós temos aqui também a chave Sync, que é uma chave muito característica de sintetizadores analógicos. Você pode ver, sentir a diferença no som. Ele deixa o som um pouco mais agressivo. E conjunto com a chave Ring. Aqui no terceiro módulo do teclado, nós temos o mixer, que controla os dois oscillators em volume separado. Então se eu não quiser o oscillator 1, é só zerar o knob, e aí eu só tenho o oscillator 2. Se eu zerar o oscillator 2, eu não tenho mais som. E se eu colocar os dois, eu tenho o som mixado dos dois oscillators. Nós temos aqui também o noise, que é um gerador de ruído branco. Pode ser utilizado para simular instrumentos de percussão. Você pode aumentar, e você pode diminuir ele em conjunto com os outros oscilladores. No quarto módulo, nós temos esse primeiro knob aqui, que é muito conhecido, que é o Kutof. Que ele nada mais, nada menos, que define a quantidade de harmônicos que você quer. Ele define exatamente aonde o filtro vai cortar. Então se você abrir ele para a direita, você tem uma quantidade maior de harmônicos, e um som mais aberto. Se você fechar ele para a esquerda, você tem um som mais escuro e uma quantidade menor de harmônicos. Nós temos aqui também o knob de ressonância, que ele dá ênfase em alguns harmônicos gerados pelo oscillator 1 e pelo oscillator 2, e que estão à direita do Kutof. Então você pode ver que ele traz essa característica mais aguda, com sons mais harmônicos, ressoando mesmo, do próprio nome. Temos também o knob de EG Intensity, que nada mais do que nada menos, ele pode controlar o Kutof, ou ressonância, ou os dois juntos. Se você abrir bem, você consegue ter a diferença. nós temos aqui também no módulo 4 a chave Filter Type, que te permite filtrar alguns harmônicos que são gerados pelos osciladores e gerados pelo filtro. Então aqui no 2-Poli você filtra um pouco menos, um pouco mais suave e ele deixa o som um pouco mais natural. Aqui no 4-Poli você já tem um corte mais agressivo e o som fica um pouco mais fraco. Perde um pouco a presença de certos harmônicos. nós temos aqui também a chave K-Track, que ela te permite que a forma que você toca na nota, a intensidade que você toca influencie na onda do corte. Então você pode ver que ela tem uma diferença. Olha só. nós temos aqui também a chave Veloc, que define a velocidade da intensidade que você está tocando. Então nós chegamos aqui agora no quinto módulo desse teclado e nós estamos aqui na área do AMP-EG, que controla o nível de saída desse sintetizador antes da saída geral. Então, antes dessa saída geral aqui, nós temos essa saída aqui. Então aqui nós temos as configurações de ataque, né? Temos aqui, ó. Temos aqui o decay. Temos aqui também o sustain. Temos aqui também o release. então aqui nessa sessão de envelope, nós também temos a área do EG, que te proporciona um sinal preciso que você consegue controlar alguns ajustes no tempo. Então nós temos aqui também, ó, o ataque. nós temos aqui o decay. Nós temos aqui o decay. Nós temos aqui o release também. Então eu acho que isso aqui eu acho que é algo muito interessante. Você consegue fazer presets aqui no EG, né? para você conseguir utilizar no EG Intensity e também no pitch EG Intensity. Então você consegue criar algumas coisas aqui para você usar eles aqui no EG Intensity e no pitch EG Intensity. Então aqui no mesmo módulo nós temos uma parada que eu achei muito interessante, que é a área de elefou, né? que ele cria algumas frequências graves como modulation consegue criar também sons de wah-wah e alguns outros sons nessa característica. Então você aqui é o tempo, né? Então aqui, ó. Você aqui consegue criar modulações na afinação. você consegue criar também modulações como o wah-wah e você também consegue criar o modulation em si, ó. Que bacana. Então para você que às vezes gosta de ter o pitch aqui e está achando que ah, o teclado não vai ter o modulation, não. Ele tem o modulation. Só que ele é manual. Ele é aqui na mão. Então você cria ele da forma que você quer no tempo que você quer. Nós temos aqui também nele, né? A forma da onda que você quer essa modulação. Você consegue usar aqui o EGMOD, né? Para velocidade ou intensidade ou intensidade o modo que você quer, né? Esse efeito. Então nós temos aqui também a chave de target, né? Que você consegue, ó. Controlar os modos que você quer. Então você quer uma oscilação no pitch na afinação dele. Você quer uma oscilação no shape que é a forma final do som, né? Ó. E você quer uma oscilação no cutoff. Por isso você consegue controlar aqui. Agora nós iremos falar sobre o módulo de delay. Então nós temos aqui o knob, né? De high-pass cutoff que ele age em conjunto com o time e o feedback do delay. Então você pode adicionar ou tirar frequências altas, né? temos aqui o time do delay e nós temos aqui o feedback a quantidade de repetições desse delay. Então, ó. Então aqui na posição de post-filter o som do light-pass é aplicado ao delay e também ao som original. Aqui no pre-filter o som do light-pass é aplicado somente no som do delay. Então você não vai ter esse light-pass no som original e somente ao som do delay. aqui na posição de bypass o delay e o high-pass são desativados. Na última sessão desse sintetizador nós temos aqui o knob de programa, né? Que ele te possibilita mudar os programas e os timbres desse teclado. nós temos aqui uma área de edição nós temos aqui uma área de sequência e nós temos aqui uma área muito interessante que é a lista e os modos de vozes que você tem. Então nós temos aqui o primeiro modo que é o módulo polifônico de quatro notas você consegue aqui tocar até quatro notas nós temos aqui também um modo duo que as quatro vozes são empilhadas em pares de duas vozes em uníssono como sintetizador polifônico de duas vozes. Então se eu tocar três vozes já corta alguma nós temos aqui o modo de voz uníssono que reúne as quatro vozes em uma só polifonia então ela reúne as quatro vozes em uníssono tornando assim um sintetizador um sintetizador monofônico. Nós temos aqui o modo de voz em que as quatro vozes operam como um sintetizador monofônico com um suboscilador. Então ó esse modo torna todas as quatro vozes uma só. Nós temos aqui também o modo de moisse de acordes que reúne as quatro vozes e toca um acorde. Então nós temos aqui também o modo delay nada mais é do que o modo de voz que você pode utilizar mais alguns efeitos junto do delay. Então ó as quatro duas, três e quatro vou com a nota mais atrasada o delay e você consegue controlar aqui também no módulo de delay a penúltima sessão você tem aqui um arpejador para tocar as quatro vozes então você bate uma nota então ele arpegue nas quatro notas e o último modo de voz que nós temos é o sidechain que diminui o volume da voz tocada anteriormente quando uma nova voz é tocada então ó apaga a outra nota quando eu toco a outra diminui o volume dela e uma coisa muito interessante é que você consegue mudar algumas coisas aqui no Knob voice mode você consegue mudar algumas características dessas vozes alguns modos dessas vozes então você consegue modular a afinação você consegue trocar o arpejador mais aleatório no modo de delay você consegue mudar o compasso desse delay aqui você consegue aqui você consegue definir como que você quer o acorde então você está no modo corde você está no modo corde e você quer mudar o modo do voice então se você bater só o dó puro e você quer um acorde diminuto você adiciona aqui no knob voice mod de e só aperta e aí ele já sai o dó diminuto maior com sétima menor com sétima maior só a quinta sus 2 menor maior sus 4 no modo polifônico você tem um sub aqui ó que ele te dá uma nova voz um push de grado desligar o delay nós estamos aqui no modo unison ele consegue mexer com afinação ele modula a afinação da nota até 50 aqui no modo poli se eu fizer um acorde ele muda as inversões desse acorde que bacana até 8 inversões na minha opinião o corg mini log bass é um excelente recurso de criação de timbres criação de texturas ele pesa apenas 2,8 quilos tem sequenciador integrado e além disso tudo tem controle super intuitivo que dá pra você fabricar diversos timbres diversas texturas de baixo diversas texturas de timbres em geral o mini log bass é uma super ferramenta eu super indico ele pra você que é músico pra você que é produtor pra você que está à procura de um instrumento que você possa criar pra você que procura um sintibass ou pra você que procura apenas um sintetizador super poderoso e de alta performance o mini log bass vai atender as suas necessidades então é isso galera esse foi o review do corg mini log bass uma edição limitada da corg que você só encontra no site da citron o link vai estar no primeiro comentário fixado além disso eu também queria agradecer a loja de instrumentos musicais citron por me dar a oportunidade de ser o primeiro a apresentar esse teclado no brasil então você que chegou até aqui e não é inscrito no nosso canal por favor se inscreva ative as notificações deixe seu like e compartilhe com seus amigos e mais seja membro do nosso canal assim você poderá ter acesso a conteúdos exclusivos e muitos outros benefícios então é isso galera até a próxima muito mais Transcrição e Legendas Pedro Negri